A cruz que me esconde é a mesma que me expõe Revela a sua graça, demonstra o seu amor Favor imerecido a quem não mereceu O Filho do Deus vivo se deu Tirou o meu direito de não ter direito algum Sentenciou a vida a quem apenas creu E outrora distanciados por vispecados meus Fui salvo pelas mãos do próprio Deus É em sua graça que minha alma se deleita É na sua graça que o meu eu encontra a cruz É por sua graça que a dor se rende a cura E nela e por ela vou viver Em paz Tirou o meu direito de não ter direito algum Sentenciou a vida a quem apenas creu E outrora distanciados por vispecados meus Fui salvo pelas mãos do próprio Deus É em sua graça que minha alma se deleita É na sua graça que o meu eu encontra a cruz É por sua graça que a dor se rende a cura E nela e por ela vou viver E nela e por ela vou viver Em paz Em paz Em paz Em paz Em paz